Boa noite, amigos e amigas. Estamos celebrando a Semana da Páscoa, na alegria do Senhor ressuscitado e presente em meio aos seus. Ele que é o penhor de nossa esperança, uma das virtudes infusas em nós no batismo. No sentido popular, esperança é acreditar que algo bom irá acontecer. Para a doutrina social da Igreja, no entanto, a esperança não é somente um desejo ou um vago sentimento, mas algo que nasce da nossa experiência histórica, alimentada por nossos anseios comuns pelo futuro. A esperança nos diz que existe uma história a ser construída, que somos responsáveis por isto e que devemos colocar em prática as transformações necessárias para que o futuro corresponda aos nossos anseios. A esperança tem um momento presente como um lugar de ação e, por isso, não se deve esperar de braços cruzados por algo que irá acontecer, mas construir, desde agora, o futuro que queremos. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.